Você vai de carro pra escola E eu só vou a pé Você tem a bico está aberta E eu só tenho o Zé Pra consolar As tardes de domingo Eu passo a sofrer Sonhando em ter Um carro conversível Pra você me querer Quantas noites Em clara eu passei Tentando te esquecer Quando a noite eu consigo dormir Meu sonho é com você A me dizer Pra não ter ilusões Entre tanto pode ser E é mesmo assim Nem mesmo no meu sonho Posso ter você pra mim Eu tentei Naquela festa Você fugiu de mim Eu pensei A vida não presta Ela não gosta de mim Eu tentei Naquela festa Você fugiu de mim Eu pensei A vida não presta Ela não gosta de mim Eu pensei Ela não gosta de mim Ela não gosta de mim Eu pensei A vida não presta Ela não gosta de mim Eu pensei A vida não presta Ela não gosta de mim Amém